Notícias sobre a evolução dos testes de vacinas para a covid-19 podem dar a sensação de que a humanidade vencerá em breve a batalha contra o vírus. No entanto, a erradicação de doenças causadoras de pandemias é um evento raro na história. Conforme o número de infectados cai em alguns países, a Organização Mundial da Saúde pode decretar o fim de uma pandemia antes da erradicação da doença. A gripe suína, por exemplo, deixou de ser considerada uma pandemia em 2010, mas matou 796 brasileiros só em 2019. In almost all social classes, not disproportionately among the poor. The sorts of conditions of the favelas in Rio de Janeiro, or the slums in Argentina, or in India, and perhaps in what one imagines in sub-saharan Africa, have all kinds of conditions that are, too, if we like, there's lots and lots of vulnerable fuel for this fire, the conflagration to rage and to rage savagely and for a long time. Não é de hoje que o tempo de duração e a intensidade de uma epidemia variam conforme a posição dos indivíduos na pirâmide social. Olhar para a história ajudaria a humanidade a evitar estigmas e superstições. Se hoje tem o vírus chinês, nós temos a ideia de uma enfermidade judaica. A ideia de que as pessoas, se forem etnicamente superiores, vão avançar e não vão ser imunes a uma determinada doença também é uma ideia muito antiga. O Corpus Hipocrático, que é um conjunto de textos médicos, uma coletânea de textos médicos da antiguidade, um dos textos fala de uma epidemia de cachumba que chegou em Tassos, Tassos é uma ilha, e nessa localidade de Tassos os jovens achavam que a doença que os acometia, porque a cachumba é uma doença de jovens, eles não precisavam ir para o médico, porque a doença ia passar. Talvez uma grande diferença do passado para hoje é que naquela época eles ouviam os especialistas do seu tempo, mas nisso nós estamos piores do que na antiguidade, porque na antiguidade não era bem assim. Na antiguidade, se você tinha um verdadeiro especialista que resolvia o problema, eles eram mais pragmáticos, eles tendiam a ouvir tanto na antiguidade ocidental quanto na oriental. O novo coronavírus já matou 30 mil pessoas no Brasil. O país é o líder mundial no ranking de mortes dos últimos cinco dias. O país é o líder mundial no ranking de mortes dos últimos cinco dias. O país é o líder mundial no ranking de mortes dos últimos cinco dias.